Olá pessoal, vamos a mais uma questão do Enem de 2010 da Prova Azul, a questão 178. Eu já peço que se você compreender a questão, se ela te ajudar de alguma maneira, que você se inscreva no canal e deixe a sua curtida no vídeo. Ok, então vamos lá. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio, então tem esse cubinho aqui de dentro, que é vazio. A aresta do cubo maior mede 12, então nós temos aqui uma aresta que mede 12, que é esse cubo maior, e temos uma aresta que mede 8, que é desse cubinho aqui menor. Essa aqui mede 8, certo? Deixa eu colocar aqui para você ver. Essa mede 8 de dentro. Então é assim, 12 para a grande, 8 para a pequena. A gente quer saber o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de... Bom, você não precisa pensar muito para você perceber que o volume de madeira que usou foi o quê? Foi o volume desse cubo grande retirando esse volume do cubinho pequeno. Então você vai ter que calcular dois volumes, certo? V1, que é 12 ao cubo. Está certo? Então você vai fazer 12 ao cubo para encontrar o volume desse cubo maior. Está certo? Aí essa fica 144, né? Vezes 12. 144 vezes 12. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. 144, você vai multiplicar por 12. É 12 vezes 4 dá 8, 12 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 1 dá 1. Vamos lá, somar. Dá 8, 12, 12, aqui agora vai dar 7 e aqui vai dar 1. Então esse volume aqui na verdade vai ser 1728. Ou seja, esse cubo grande aqui, o volume dele é 1728. 8, mas tem um cubinho pequeno aqui, que é chamado V2, que é o que a gente vai retirar o volume dele de dentro. Porque esse cubo ele é oco. Está certo? Ele é vazio. Então aqui, o volume 2 vai ser esse cubinho aqui de dentro, cuja aresta é 8. Então vai ser 8 elevado a 3. 8 elevado a 3, 8 ao quadrado dá 64, então fica 64 vezes, 64 vezes 8. Está certo? Vou fazer essa conta aqui embaixo também. Vou fazer 8 vezes 64, 8 vezes 4 dá 32, vem 3. 8 vezes 6 dá 48, 48 com 3 dá 51. Então esse aqui vai dar 512. Está certo? Bom, você resolve tudo agora com uma subtração. Não é isso? Você tem um cubo maior que tem volume de 1728 e você vai retirar desse um cubinho menor, cujo volume é 512. O valor dessa subtração é a nossa resposta. Está certo? Então bora lá, 2 para 8 dá 6. 1 para 2 dá 1, 5 para 7 dá 2 e aqui dá 1. Então dá 1216. Então o volume de madeira aqui vai ser 1216. E a nossa resposta é a letra D. Ok? Então você vai calcular o volume do cubo maior e vai retirar o volume do cubo menor. E lembrando que o volume do cubo é a aresta ao cubo. Ok? Espero que você tenha compreendido. Deixe aquela sua curtida no vídeo. Se inscreva no canal. Aquele abraço. Até mais. Fui. E aí E aí